Gravando Canal Sudoku do Recanto gravando direto Capetino do Bar Quem tá jogando? Qual é o nome de vocês? É... É... Goiânico 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 Dá um jogo aqui Humildo e Goianico Direto Capetino do Bar Ao vivo Gente bonita, amiga Nosso lugar, hein? Esse é o nosso lugar, hein, gente? Canal Sudoku do Recanto Ao vivo Gravando, hein? Curta e compartilhe o nosso canal Estamos juntos, pessoal Ô, pessoal Você é melhor gravar Isso daqui não pode gravar não, porque ele não vai aparecer, né? Então, criança Criança não vai aparecer Ô, pessoal, canal Sudoku do Recanto Direto do Bar Capetino com nossos amigos aqui do Recanto da Zemma 201 do Recanto da Zemma ao vivo Ixi Ixi, é ao vivo, hein? Não é ao vivo, não É gravando ao vivo, gravando Gravando ao vivo Gravando ao vivo Ele vai fazer uma live, né? Tem que dar pra uma live, hein? Passando ao vivo Eu sou teu. Tá gravando ao vivo É gravando ao vivo Eu tava gravando aqui Algo do que já tá b... Algo do que já tá b... Algo do que ele tá b... Algo do que ele tá b... Que legal Algo do que ele apareceu Que legal Vai ficar reforçando Vai ficar fã Risos E quem? Grava daqui. Narra um jogo aqui, faz um jogo aqui. Narra. Não, narra um jogo aqui, narra. Mas foi o quê? Ei! Agora! Nossa! O que joga aqui? Não, não, o Siluqueiro do Recado Direto. Capetite, vai! O melhor batido do Recado da Zema. 200 mil do Recado da Zema. Capetite, vai! Isso! Aê! O nosso amigo do Recado da Zema jogando Siluqueiro. Aê! Aê! Aê, amigo! Aê, amigo! Isso não é força é jeito! Aê! 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 Errou!